Você consegue, mesmo sem ter tanta habilidade manual, gestual, que outros tipos de massa pedem, você consegue, na forminha, trabalhar com um determinado padrão. Isso vai te ajudar no começo, porque não é só uma questão visual, mas uma questão também de custos, de valores, para você entender o processo. Então, por exemplo, essa forminha aqui, ela normalmente vai 5 gramas de recheio e 5 gramas de massa, mais ou menos meio a meio, mais ou menos, tá pessoal? Um aproximado. Então, o ravioli, ele pesa em torno de 10 gramas. Já essa daqui, se você fizer ela bem recheada, ela vai em torno, pessoal, de 20 gramas de recheio e uns 10 gramas de massa. Então, essa aqui ainda vai mais recheio do que massa, tá? Isso é importante você saber. E o ravioli vai pesar em torno de 30 gramas, aproximadamente. Se você fizer ele bem cheinho, bem recheado, para ele ficar cheio, bem bonito. E você consegue trabalhar fazendo uma, duas, três vezes, você já pega o jeito. Agora, se você for fazer capelete, tortellini, alguns tipos de ravioli feitos na mão, com carretilha, anholote, é um tipo de massa que demanda mais treinamento, que demanda mais prática. Então, não que você não vá fazer ou não deva fazer, mas a ideia do vídeo de hoje é uma introdução à massa recheada na sua produção. Então, Alexandre, quais tipos de massa recheada eu poderia introduzir para começar a fazer massa recheada na minha produção? Eu indicaria raviolis de forminha, tá bom?